Hoje nós vai pra balada Hoje nós só pega e pá Vai ser assim a noite inteira Hoje nós só pega e pá Nós dança funk, forró, assaça do banhão Rap, moda, sertaneja, pagode, assa, bandeirão Nós vai ficar de boa na geração Falou sabe o esqueleto, tira a poeira do chão Mas hoje nós só pega e pá Hoje nós só pega e pá De voar no escurinho Hoje nós só quer ficar Só pega e pá, só pega e pá Hoje nós só pega e pá Vai ser assim a noite inteira Hoje nós só pega e pá Hoje nós vai pra balada Hoje nós vai farrear Nós vai dançar a noite inteira Até as potaça Nós vai beijar a mulherada Hoje nós só vai ficar De voar no escurinho Hoje nós só pega e pá Mas hoje nós só pega e pá Hoje nós só pega e pá De voar no escurinho Hoje nós só quer ficar Só pega e pá, só pega e pá Hoje nós só pega e pá, vai ser assim a noite inteira Hoje nós só pega e pá Nós dança funk, forró, sassa do baião Rap, moda, sertaneza, pagode, axé, bandeirão Nós vai brincar de boa na geração Balançar o esqueleto, tirar poeira do estião Mas hoje nós só pega e pá